Olá meus amigos, tudo bem? No canal de tênis hoje, aqui, nós vamos ser bem breves, porque eu quero mostrar para você alguns tênis que estão na coleção e outros que estão aí para negócio, tá bom? Então, eu quero falar um pouco aqui do Nike Zoom, esse Nike Zoom é um tênis que eu gostei muito, leve demais, 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 muito confortável, só que ele não tem cara daquele tênis que é para ir para cima mesmo e não tem jeito, ele aparenta ser um tênis que... Ele é para a corrida. Que de repente não tem impacto, né? Mas, Nike Zoom, na minha opinião, um tênis muito legal. Vamos falar hoje aqui no vídeo também do Travis Scott, que na minha opinião é um tênis muito legal, ele vem aqui com o logotipo da Nike de uma cor de um lado, de outro aqui e esse aqui ó, tecido com couro. Cara, muito legal, muito legal. Esse é o Travis Scott, entendeu? Eu já falei em alguns outros vídeos do Feu Wei. Feu Wei, se você buscar esse nome aqui ó, F-E-I, aqui é um Y, tá cortado mas é um Y. Sim, o Y, ele é um tênis para artes marciais. Todo o exército da China, Coreia também, nos momentos de artes marciais, eles usam o Feu Wei, tá bom? Quero falar esse vídeo também do Lecoque. Esse Lecoque aqui é muito top, muito confortável, muito da hora, muito confortável mesmo, muito legal. É um tênis bem resistente e ele se encontra nos sites de venda por um preço incrível, muito bom. Vamos falar agora aqui do Air Force. Qual que é esse, ô? Air Force. Air Force. Mas tem algum número 1, número 2? Air Force 1. Ah, Air Force 1, todo pretão. Na minha opinião, se eu tivesse opção, como o meu filho que comprou, mas se eu tivesse opção, eu preferia isso aqui prata ou branco. É, esse daí é... é, tem. Olímpicos. Já cansei de falar nos vídeos aí que eu sou mais um Olímpicos desse, ele é bem resistente, a gente já jogou bola com esse tênis, já fui pra praia com esse tênis, já tomei chuva com esse tênis, eu sou bem mais um tênis desse Olímpicos... É, porque esse tênis é preparado. Do que, eu vou te falar pra você, do que muitos aqui, viu? Do que muitos aqui. Ele é um tênis muito legal, tem gente que não dá muita importância pro Olímpicos, mas eu tenho certeza que pelo que já foi feito com esse tênis aqui, se fosse um outro tênis, ele já tinha já soltado, descolado pra esse tênis. Bom, eu tive uma decepção com esse tênis aqui, do Shopee, porque, olha como é que veio aqui, ó, ainda manchado, ó. Mas é um tênis muito bonito, ele é um reludo, uma sola muito bonita, bem resistente. Qual o nome do tênis de Nike aqui, viu? Nike Club 58. Nike Club 58. Nike Dunk. Nike Dunk. O Travis Scott também é Nike Dunk. Esse aqui não precisa nem dizer pra você que... Isso aqui é maravilha, ó. Logo em alto relevo, bem macio. Na minha opinião, eu acho que desde os anos 80, né, o modelo de Jordan, que eu não tenho o que dizer, é top, é esse modelo aqui, basquete. Jordan 1. Jordan 1. Aí veio o Travis Scott, né? Jordan 1, Travis Scott. Aí veio o Travis Scott e colocou o logo. Eu acho que na história da Nike, é o único cara que conseguiu fazer com que o logotipo Nike ficasse ao contrário, ó. Ao contrário. Eu achei show de bola. As únicas vezes que tem um tênis, foi com símbolo contrário, foi do Travis Scott e Mercurial. É. E eu queria encontrar um desse aqui, azul. E é mosca branca e caro pra caramba. Azul e branco que é o da Playstation. É. Parceria. Travis Scott e Playstation 9. Olha esse aqui, esse aqui é o Supreme... Famous World. Supreme World Famous. Aí, ó. World Famous. World Famous. 9.4. Cara, esse... Top, muito legal. Você dá um tratinho nele, marcar um dia aí de dar uma lavada nele. Aqui é couro. É outro também show de bola. Bom, vamos falar aqui. Não sei porque tá sem a palmilha. E o cadarço. E o cadarço ainda não sei porquê. Mas esse aqui é o Onitsuka, Tiger Onitsuka México. Tiger Onitsuka México. Na minha opinião, esse tênis aqui nos anos 70, anos 80, só pra você ter uma noção, só pra você ter uma ideia do que eu vou te dizer, esse tênis aqui ele era tão cobiçado. Isso aqui era uma mosca branca. Eu não tinha essa... Sabia que muitos tênis de hoje, eles são retrospectivas, retro, foram relançamentos de muitos anos atrás. E muitos anos atrás, porque eu digo que é muitos anos atrás. E olha aí, ó. Esse Tiger México. Camursa. Aqui é uma borracha que nem... Muito legal. A sola aqui, anos 80, bem vintage mesmo. É um dos tênis que eu gosto muito. Muito, 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 muito. Esse aqui qual que é, esse vermelho aqui? Puma... Qual que é esse aqui? Esse é o Puma... É... Esqueci o nome, é... Puma Smash. Smash? V3. E eu fiz aqui um erro, né? Em vez de eu lavar com detergente, eu fui lavar com sabão em pó, deixei-me um pouco branco aqui, ó. E um pouco ressecada, mas olha, couro macio, logo da Puma, que não solta, não apaga. Tem um detalhezinho aqui, ó. Um passador do cadastro vermelho. E esse aqui já se entra como item de raridade. Muito legal. Temos aqui também o Nike, que eu apelidei ele. Nike CT. Por que Nike CT? Nike CT... Porque ele tem a cor vermelha, vermelha não, amarelo e preto. Parece aquela faixa da CT. Filhão, põe um pouquinho a mão pra cá aqui, ó. Solta um pouquinho aqui, acho que o microfone... O microfone é do outro lado. É. Então tá aí, ó. Muito legal. Eu, particularmente, usei uma vez. Isso aqui tem que ser alguma coisa que combine mesmo, e um rolê, um choque, alguma coisa assim. Porque é um tênis que chama muita atenção. Jordan 1, yellow, yellow, sei lá o quê. Yellow, sei lá o quê. Olha esse outro aqui, ó. Cara, eu, particularmente, gostei muito desse tênis aqui. Achei esse grossão aqui da hora, essa parte aqui, ó. São tênis que, eu vou dizer uma coisa pra você. Há muito tempo atrás, pra ter um tênis desse aqui, era loucura, né? Pra ter um tênis desse aqui, ó. O preço e, ao mesmo tempo, o acesso era difícil para caramba. Vamos falar agora aqui do... Já me apelidaram esse tênis aqui de Nike Minions. Porque o amarelo e o azul. Mas olha que show de bola. Do número grande, né? Que é o meu número do meu filho, que é 42. Eu faço 40, 41. Então, e olha aí, ó. Dependendo do formato, dá pra usar também. Esse aqui, eu não sei o nome exatamente desse tênis Nike, que é esse aqui. Na verdade, nem tem nome. Isso daí é uma retrospectiva, entre aspas, de um tênis. É uma... Uma retro, uma recriação. É. Uma customização. Só pra avisar que o celular tá 5%. Ah, 5%, beleza. Vou falar aqui desse Nike aqui, que é o El Colgey. É uma pena que essa parte aqui trirrachou. Né? Mas eu tenho um carinho muito grande por esse tênis aqui. E olha, ele é difícil de encontrar. E é original, tá? Isso aqui é original usassa. A sola tá inteira. Inteira usassa. Inteira usassa. E eu vou ver se ainda eu consigo recuperar essa parte aqui da frente. Vou ver porque tá inteira a sola. Eu acho que dá, né, filhão? Dá. Isso daí é um couro de...